A segunda derrota consecutiva em casa do Ferroviário, desta vez para o Pacatuba. A equipe foi derrotada por 3 a 0 em jogo válido pela terceira rodada do grupo A2. O Pacatuba aproveitou bem as oportunidades que teve no estádio Presidente Vargas pela taça Fares Lopes. A bola não era nem para ele, na verdade era para o Longa, mas ele não deixou a bola chegar para o Longa. Tomou, preparou e com a perna direita mandou no canto esquerdo do Jonathan para fazer o primeiro. Aos 17 do primeiro tempo, 1 para o Pacatuba, 0 Ferroviário, carregando pela direita, puxou para o meio, limpou, bateu, colocado! Gol! Gol do Pacatuba! Paulista! Paulista! Camisa 10! Foi arrancando, foi levando, carregando, invadiu a área com a perna canhota, colocado, deslocou o Jonathan para fazer o segundo do jogo. 2 para o Pacatuba. Que bolão para o Estrela, de frente para o gol, vai marcar o golaço! Gol! Gol! Gol do Pacatuba! Estrela! Um golaço aqui no PV! Lançamento para ele! Fintou o Jonathan! Manda para o fundo do gol para fazer o terceiro! Vale ver e rever! Estrela! 3! 3 para o Pacatuba! 0 para o Ferroviário! Com o resultado, o Ferroviário está na quarta posição com 3 pontos, enquanto o Pacatuba é o primeiro com 6 pontos. www.πεroviário.com 5 pontos no Brasil www.peuroviário.com Ethereum www.peuroviário.com